O plenário aprovou em primeiro turno uma alternativa para que o Estado acerte as dívidas com a União. De acordo com o deputado Eli Tarquínio, a proposta oferece condições de pagamento mais razoáveis do que a adesão ao regime de recuperação fiscal defendida pelo governador. De acordo com o texto aprovado, o débito deve ser pago em 30 anos. Não deve haver cobrança de encargos sobre o pagamento do saldo devedor, que está suspenso por liminares do STF. Os juros sobre a dívida serão baseados no IPCA, mais 4% ao ano, até o limite da Selic. Uma lei de refinanciamento 178, em que já enquadra os passivos no primeiro momento, e vai fazer um pagamento durante oito anos de cada parcela, um pouquinho aumentado, e depois alivia durante 21 anos. E a diferença dos dois gráficos, o gráfico da proposta do governo, da lei 159, com essas contrapartidas que são difíceis de acontecer, porque inviabiliza o governo, até certo ponto, depois de certa fase, o que vai acontecer? Nós teremos R$ 53 bilhões ao longo de 30 anos que pagar mais. E nós teremos essa diferença que pagará menos pela lei 178, que é a proposta do refinanciamento da dívida. E por falar em economia, os deputados deram aval para que o governo do Estado adote medidas para atenuar os prejuízos do setor de eventos por causa da pandemia. Fica permitida a possibilidade de dispensar a apresentação de documentos de regularidade fiscal nas contratações com a administração pública. O texto aprovado também assegura abono de faltas de servidores estaduais durante o período da onda roxa do programa Minas Consciente. Também foi aprovada a Política Estadual de Cooperativismo da Agricultura Familiar e Agroindústria de Minas Gerais. Entre as diretrizes que o governo deverá seguir estão o fomento e o apoio à expansão de cooperativas, apoio técnico e operacional. O dinheiro para implementar as ações virão de convênios, acordos de cooperação e doações. Ainda passou pelo plenário o texto que prevê a implantação de rampas de escapes em trechos com declives nas rodovias estaduais. Elas devem ser instaladas nas descidas de longa extensão nas estradas, que serão construídas ou duplicadas, seja pelo Estado ou por meio de concessão. A lei entra em vigor em dois anos. Placa e radar não param carreta sem freio. O que pode parar uma carreta sem freio é o que a Assembleia Legislativa legislou nesta manhã, que é a rampa de escape. Pode ser com brita e areia, mais ou menos 100 metros. E essa carreta que perdeu o freio, ela entra nessa via lateral, nessa rampa de escape e atola. Os deputados também autorizaram o governo a desenvolver ações de acompanhamento psicológico nas escolas públicas de educação básica, seguindo uma lei federal de 2019. O atendimento deve ser feito por meio de equipes multiprofissionais, que desenvolverão ações para melhorar o processo de ensino e aprendizagem. E atendo na atualização... E atendo na Allai.